Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Hoje nós vamos aprender uma cascata dupla, toda trabalhada, super lindona. Espero muito que vocês gostem, compartilhe o vídeo, clica em gostei aqui embaixo e você que está chegando agora, inscreva-se no canal e configure para receber todo sábado um vídeo novo. E não sai daí não, que eu estou voltando já já para te ensinar. Esse cabelo foi dividido na lateral, não no meio, porque eu vou precisar de mais cabelo desse lado. Puxei uma mecha, essa mecha eu puxei na diagonal aqui em cima e dividi em três partes. E vou começar uma trança normal. Aqui, antes de passar, eu separo uma mecha. E agora, nesta daqui, eu vou embutir. Então, eu vou embutir só de cima. Antes de passar, eu separo uma mecha, passei, e nesta de cima, eu vou embutir. Separei e passei. E na de cima, eu vou embutir, para passar a mecha. Separei e passei. Passei e embuti. Separei e passei. Passei e embuti. Reservei a trança. Agora, eu vou separar essas mechinhas e vou passar um spray ou um gel. Eu vou fazer uma trancinha em cada uma delas, mas não inteira, só até a metade, que eu não vou usar tudo. Você não precisa fazer a trancinha, você pode usar a mechinha do jeito que ela está, que vai ficar igual a foto que eu estou mostrando. Eu faço só a metade e vou prender com uma presilinha, não com elástico, porque eu vou usar para fazer os cruzados. Trancinhas prontas. Agora, nós vamos para a segunda parte. Separo outra parte de cabelo abaixo da primeira trancinha. Três partes e vamos começar outra trança normal, onde eu vou embutir ou as mechas ou as trancinhas, conforme o que você quiser. Mas, você não vai embutir a primeira. Vai pular uma e embutir a segunda. Passei, posso tirar essa presilha, passei, e agora eu vou embutir a primeira mecha ou trancinha. Passei, posso tirar para quem fez trancinha. Passei e vou embutir, pular uma, a próxima mecha ou trancinha. Embutir, passei, volto lá na primeira e vou embutir a primeira. E continuo fazendo a trança, embutindo a segunda mecha, primeiro, depois, a mecha anterior. Pulo uma, vou embutir a segunda. continuo a trança, e volto para embutir a primeira. Aquela que eu pulei. eu gosto de fazer trancinha, porque eu acho que o X fica mais definido. Mas, se você passar um gel na mecha, ou um spray, alguma coisa assim, ela também fica definida. Estou com duas tranças, eu posso terminar cada uma delas e colocar o elástico de silicone, ou eu posso emendar as duas e fazer uma só. Pega a perna de uma, joga na outra e faz uma trancinha só. Aqui eu emendei as duas e fiz uma trança só. Enquanto eu coloco um elástico de silicone e uma florzinha, eu vou mandar beijo. O beijo de hoje vai para Doralice Gomes, ela tem 13 anos, para Manuela Maria e a filha Luana de 5 anos, e também para Edna Lacerda. Ela é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Meninas, um super beijo para vocês e muito obrigada pela participação no canal. Essa é a trança de hoje, uma cascata dupla com um enfeite cruzado. Espero muito que você tenha gostado. Um super beijão, não esqueça de compartilhar, de clicar no gostei. Um beijo e até a próxima! Tchau!